e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e na edição de hoje você vai ouvir os roncos de motores de algumas embarcações que realizaram ou ainda realizam viagens de manicoré a Manaus tudo isso a partir de agora no viagem regional E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.